O que é a seleção brasileira? Trago como alguns destaques a presença do Fernandinho, que não tinha sido convocado até então desde a Copa do Mundo, primeiro por vontade do jogador e depois por uma opção do Tite. E agora ele reaparece para a disputa desta competição. O Lucas Moura, que vem arrebentando no Tottenham, ficou de fora. O Vinícius Júnior, que poderia ser relacionado também. Tite deixou um ponto de interrogação em relação à capitania. Primeiro vai conversar com o Neymar e depois passar para a imprensa. Ficou no ar a impressão de que o Neymar teria perdido ou vai perder a abraçadeira de capitão. Flamengo perde o presidente durante a Copa América. Landim foi convidado e será o chefe da delegação brasileira durante a Copa América, deixando um pouco de lado o clube carioca. Seleção brasileira se apresenta na próxima quarta-feira, dia 22, na Granja Pomari. Uma última informação, Silvinho, que sequer assumiu a Seleção Olímpica, aceitou o convite, vai trabalhar num clube europeu. Não fará parte da Copa América como auxiliar do técnico Tite. O CBF terá que anunciar em breve o nome do novo técnico da Seleção Olímpica. Seleção Olímpica, Silvinho nem assumiu, já pegou o boné e foi embora. Entendeu? É, rapaz. Está todo mundo se arranjando. Será que é sinal de chuvas e trovoadas na CBF? Que nem o que está esperando a Copa América. Está só vazando logo. Está vazando logo. Se não ganhar a Copa América, o Tite corre o seríssimo risco. Está igual o Rio de Janeiro no dia de hoje. É, né? Bom, o Landim vai ser o chefe da delegação. Bons fluidos, né? É um jovem, foi eleito agora presidente do Flamengo, no final do ano, e aparece pouco. Essa que é a realidade, você não vê o Landim sendo um papagaio de pirata, tem outros aí que gostam de aparecer. Ele aparece pouco. E ele é sido o convite, o Landim. Porque se fosse o Bandeira, era a derrota na Céu. Aí não vai ser o sorvete danado, né? É verdade. É um belo convite, né, Edson? O chefe de delegação serve para quê? Para participar de jantares com os outros chefes de delegações que vão participar da Copa América. É para fazer uma média, não manda nada. O chefe de delegação não manda nada. Ele nem joga, né? Ele não joga. É uma coisa pró-forma. É uma coisa pró-forma. O que é o Cássio? Os três poleiros aí. Airecidamente o Cássio. Eu acho que são os três melhores. Os três melhores. Laterais. O Daniel Alves, o Fagner, o Alexandro e o Felipe Luiz. Para mim, o Daniel Alves não merece. Não joga nada. Mas já vem com aquele ranço antigo de seleção. Vem com o Filipe Palma, agora com o Tite. E está sendo convocado pelo histórico, não pelo momento. É, mas a gente não tem, assim, muita opção também. Não tem opção também. Hoje não tem. Principalmente nessa posição. A lateral direita não é só nos times brasileiros, Edilson. É mundialmente, né? A lateral é complicado. O Marcinho aí. Quem? É. Marcinho. Não deixa o menino. Deixa preservar o menino que essa seleção não vai lugar nenhum. Zagueiros ali, ó. Thiago Silva, Marquinhos, Miranda e Éder Militão. Faltou, na minha opinião, o Éder Militão primeiro porque ele sempre jogou de lateral. Agora ele está jogando de central. Está jogando, mas ele é lateral. É. O que que acontece? Para mim ali, e te digo mais, melhor do que esses quatro aí, porque o Thiago Silva está voltando em contusão. Melhor do que esses quatro aí é o Dedé, na minha opinião. E na minha também o registro. Como eu sou um cara equilibrado e não visto camisa, o Rodrigo Caio merecia a oportunidade. Será? É, o Dedé está na frente do Rodrigo. Mas não de dois podiam. Sacava os dois ali, botava o Thiago Silva vem de contusão. Meio que a opinião nós tivemos o Casimiro, o Fernandinho, Arthur, Alain, Lucas Paquetá e o Felipe Coutinho. O Alain, né? É o Alain. Eu vou dar a minha opinião depois até, não sei a opinião dos companheiros aqui. Na minha opinião, o Everton Ribeiro merecia. No lugar do Alain. Até no lugar do Paquetá, que não está jogando o Alain, o Alain está jogando na Seleção. O Alain jogou na Seleção aonde? O Alain no Napoli hoje é um grande jogador. É, o Alain já jogou na Seleção. E o Everton Ribeiro jogou aonde? Mas a gente está falando de opções, Roberto. Eu estou falando que o Everton Ribeiro merecia. Até a função, o Edilson, a função dentro do campo não é a mesma, de um e de outro. E essa posição aí era o Paquetá, né? O Everton Ribeiro tem razão. Era o Paquetá que deveria estar aí. Outra coisa, o Fernandinho foi convocado, porque eu ouvi uma entrevista do Tito e falou Não, coitado, o Fernandinho foi massacrado na Copa do Mundo. Está convocando pelo momento ou para dar um apoio moral? Ele não foi convocado. Outra coisa, tem um aí que é banco no time dele, que é o Filipe Coutinho. É banco no Barcelona. Exatamente. Então você vê, o Everton Ribeiro está arrebentando desde o início do ano. Se torna em todos os jogos do Flamengo o melhor em campo. Coutinho não está bem. Coutinho é reserva. É, não está bem no Barcelona. Atacantes, Richarlison, do Fluminense. O Gabriel Jesus. Por que você olhou para mim? Porque o Fluminense tem acentuado nele ainda. Roberto Firmino. David Neres, que era do São Paulo. É. Aí eu acho normal. E o Everton. Aí eu acho normal, acho que está bom. Aí está bom. É, atacantes do futebol brasileiro. E o Lucas, o Lucas Mora, o Lucas. Fez três gols no jogo passado. Mas só agora. Ele não vinha bem, Edilson. Ele foi bem nesses dois últimos jogos. Finalista das Champions League. Mas o Edilson, infelizmente, ele já devia ter essa convocação já previamente, sabe? Preparado há muito tempo. Portanto, é o que não usou o Lucas Mora. Que fez. Ficou aí aberto também o Vinícius Júnior, né? Mas com a recuperação é praticamente do Neymar. É. Ficou de fora também. Eu acho que o Eric já poderia ser pensado para a seleção. Não, deixei. Ele é um jogador de lado de campo. Ele é parecido com o Everton no Grêmio. E é um jogador agudo e que faz gols. Entendeu? O Everton também vive um bom momento. Ele usa... É bem parecida a característica. Mas ele já é um jogador que... A gente vai falar da convocação, da escolha em cima do que ele está apresentando dentro da competição, no Campeonato Brasileiro. Ou dentro da competição que está o Eric. Ele já é um jogador hoje com chance. Eu vou falar um negócio aqui, que eu não sei se foi isso que aconteceu. O Flamengo, no meu modo de entender, se você pegar o time do Flamengo, tem uns quatro jogadores que entram nessa seleção aí mole. Mole. Entram nessa seleção. Por que que ele não convocou? Tu já pensou em desfalcar o Flamengo de quatro jogadores? Não, mas os que jogam fora. Não, não, mas a apresentação é quarta-feira, rapaz. A Copa América é para tudo. Não, mas tem três ou quatro jogadas para frente. Eu concordo com o Ronaldo. Eu acho que, assim, a opção do treinador, né, Dilson? A gente fala muito que os treinadores, ele tem essa questão, às vezes, da confiança do próprio jogador. Mas eu acho que não só do Flamengo, como o Ronaldo falou. Eu acho que poderia abrir um leque maior também para os outros jogadores do futebol brasileiro. Eu concordo com o Nélio. Eu acho que ele convocou muitos jogadores que estão fora. praticamente do Brasil, só o Everton, Everton, Cássio e Cássio. Então foram três jogadores só do Brasil. Eu acho que ele viu, né, vários jogos do brasileiro. Eu acho que poderia ter um pouco mais, ser um pouco mais sensato. E, de repente, tem jogadores com qualidade aqui, jogando no Brasil, melhores do que estão lá. Essa situação de seleção, de convocação do Tite, a gente aqui sempre questiona, né? Questiona quando não convoca. E questiona também quando convoca, que está dentro de uma competição, como o caso do Flamengo, por exemplo. Está numa Libertadores, está num campeonato brasileiro. Aí você tira alguns jogadores que são importantes hoje, mesmo com a parada da competição, as pessoas reclamam.